Neste domingo, dia 18 de abril, acontece no estádio dos Aflitos o clássico das emoções pelo Campeonato Pernambucano 2021, jogo válido pela sexta rodada. Detalhe, viu? É o primeiro clássico do ano entre alvirubros e tricolores. Para o Náutico, é o primeiro grande desafio dessa temporada, pois os alvirubros só disputam o estadual, no qual ainda não sabem o que é perder. São seis partidas e seis vitórias, o que rendeu até o momento para o Timbu a liderança isolada da competição e o nome Tim Batível. Por isso, na partida de Logo Mais, diante do Santa Cruz, o Tim Batível é o favorito para vencer esse jogo. Trabalhamos muito forte para os primeiros jogos. Então o campeonato começou lá atrás, o campeonato não começou agora porque os jogos falaram que os jogos eram mais difíceis ou foram, isso não interessa. E se tem jogo fácil ou não, é nós que fizemos o jogo ser fácil dentro de campo. O clássico não tem favorito, né? Tudo se resolve nos detalhes do jogo, tem que aproveitar melhor as oportunidades. E graças a Deus nosso time vem muito bem no Acrescente, a gente espera continuar nessa pegada, focado nos treinos para fazer um bom jogo. Já pelo lado dos tricolores, as coisas não andam muito bem. A equipe teve uma semana turbulenta. O time foi eliminado da Copa do Nordeste fazendo a pior campanha em toda a sua história. E de quebra, o técnico João Brigatti teve seu contrato suspenso pela diretoria coral. No meio de semana, foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, mas já contratou um novo treinador. Trata-se de Alexandre Galo, que inclusive já treinou e vai estar na beira do gramado no campo dos aflitos, comandando a sua equipe. Será a primeira passagem de galo pela cobra coral. Anteriormente, o treinador já passou pelo esporte em 2002 e 2007. E pelo Náutico, a equipe que o Santa Cruz enfrenta hoje, já treinou em três oportunidades. 2010, 2013 e 2016. Ah, já ia esquecendo. Pela seleção brasileira sub-20, ele também já foi treinador. Repertório é que não falta para o novo comandante tricolor, que já deixou bem claro que não é mágico. Foi aqui, eu não sou mágico. Eu sou um treinador de futebol preparado. Sou muito preparado para o que eu faço. Sou um estudioso. Amo demais o futebol. Acho que deve ter pessoas que amam futebol como eu, mas mais, eu acho que vai ser difícil. Eu me preparei muito para estar aqui. E sabendo disso, sabendo dessa dificuldade, eu assumi essa responsabilidade de vir ao Santa Cruz. E poder ajudar e dar a minha parcela de contribuição nesse momento. Que a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra. E é um grande desafio. Eu tenho como premissa na minha vida, sempre acertar grandes desafios. Porque é muito cômodo, às vezes, você chegar em uma condição, no clube, já pronto, time estruturado, tudo. Futebol é feito de trabalho, continuidade, dia a dia, qualidade técnica, qualidade física, evolução tática da equipe. E isso tudo demanda um tempo pelo momento que nós estamos vivendo aqui. Então, eu digo a toda a nação tricolor que vou dar o meu melhor, com certeza, como fiz em todos os lugares que eu trabalhei. E... E... E...